Um dos dois coegnissegues da lista, o Gemera é o primeiro supercarro da marca sueca a ter um 4 assentos. Mas isto não significa que tem um desempenho de carro familiar. Equipado com um 2,0 turbo e três propulsores elétricos, o Gemera tem 1.700 cavalos-vapor e chega a 100 km por hora em apenas 1,9 segundo. Apenas 300 unidades serão produzidas, cada uma custar 1,7 milhão de dólares. Um dos dois coegnissegues da lista, o Gemera tem 1,7 milhão de dólares.